Sempre Gostei de Cantar E sempre canto eu assim Numa forma de expressar Aquilo que eu sinto em mim Por isso canto estas quadras Bem soltas e com bom senso Cada uma bate à porta Da casa que ela pertence Um país que vais a subir Um país que vais a subir Para uma altura infernal Para uma altura infernal Tudo avança, tudo sobe Sem haver ponto final E sou o trabalhador O salário é sempre igual Não há país como este Não há país como este Para atender ao cidadão Para atender ao cidadão Dá tudo aquilo que é dado Ao povo desta nação Aponta com a mão direita E tira com a outra mão Mas esta nossa política Mas esta nossa política Até é muito engraçada Até é muito engraçada E trocam promessas por votos De maneira delicada Antes de entrar fazem tudo Quando entram não fazem nada Quem os ouve fica doente Quem os ouve fica doente A sofrer com muita dor A sofrer com muita dor Enrola-se para as caretas Que até se troca de cor E se for para o hospital Morre à esfera do doutor Partidos deste país Partidos deste país Não fazem boa salada Não fazem boa salada Só dão bocas uns aos outros E andam sempre à porrada Cada um puxa para o seu lado E nunca resolvem nada Pois se é verdade o que dizem Pois se é verdade o que dizem Há muitos que cá veneram Há muitos que cá veneram E um dia lá pagarão Pecados que aqui fizeram Então as nossas políticas Muitos castigos esperam Não buscaram maçar mais Não buscaram maçar mais Por isso vou terminar Por isso vou terminar Desculpem estas cantigas Deste meu fraco pensar E para todos que escutaram Fico um abraço no ar Ai a topeira dá-me o cabo do juízo É mau sinal e já me estou a passar Fico lixado com o que ela anda a fazer Fico lixado com o que ela anda a fazer O meu quintal não é casinha para morar Abre buracos sem descanso a toda hora O que é que eu faço se ela nunca mais parar Já estou maluco e nem consigo pensar Porque os buracos tenho eu que os tapar Ando uma topeira lá no meu quintal Passa a noite inteira a abrir buracos só por mal Ando uma topeira lá no meu jardim Que anda maluqueira abre os buracos só para mim Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim ela botar para o buraco Ai de mim ela botar para outra vez Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim ela botar para o buraco Ai de mim ela botar para outra vez Não posso ver só um buraco bem aberto O que é que querem tenho logo que o fechar É malandrissa da toupeira que não vê Que abre buracos também se pode brincar E eu que gosto tanto desta brincadeira Abre buracos e tapá-los a seguir Deixo para ela o trabalho de os abrir Tapar buracos é gostinho para mim Anda uma toupeira lá no meu pital Passa a noite inteira a abrir buracos só por mal Anda uma toupeira lá no meu jardim Que anda maluqueira abre os buracos só para mim Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim lá vou tapar o buraco Ai de mim lá vou tapar outra vez Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais um buraco Passa a noite inteira a abrir buracos só por mal Anda uma toupeira lá no meu jardim Que anda maluqueira abre os buracos só para mim Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim ela abriu mais um buraco Ai de mim ela abriu mais uma vez Ai de mim, ela abriu mais um buraco Ai de mim, ela abriu mais uma vez Ai de mim, ela abriu mais um buraco Ai de mim, ela abriu mais um buraco Ai de mim, ela abriu mais uma vez Ai de mim, ela abriu mais um buraco Além de mim, o adulto tá para outra vez Adeus ó casas branquinhas, ruas treitinhas, quintais e hortas Adeus colhados baixinhos, adeus orinhos, são coisas mortas Adeus ó vida a pulsar, adeus lugar que eu nunca esqueço Eras pequena demais, dizem os tais, que é o progresso Fica na minha memória, passou a história, já não se dou Porém enquanto eu viver, não te vou esquecer A leia da luz Alguém a da luz agora, chegou a hora da despedida Eu nunca mais te hei de ver, nem vai nascer em ti mais vida Em nome do que há de vir, tu vais partir, alguém te leva Vá lá, diz adeus ao mundo, vai para o fundo, do lado de Alqueva Fica na minha memória, passou a história, já não se dou Porém enquanto eu viver, não te vou esquecer A leia da luz A leia da luz Fica na minha memória, passou a história, já não se dou Porém enquanto eu viver, não te vou esquecer A leia da luz Já corri muito tempo, e cheguei à conclusão É aqui no meu país, aqui no meu país, vou dar meu coração Estas lindas luz e panas, são a nossa perdição Tudo o resto são cantigas, tudo o resto são cantigas, onde o amor não tem refrão Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas Procuramos felicidade Tchau